Olá amigos, olá amigas do canal Veres Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente, chegando com mais uma nota de falecimento, morre o cantor, violonista, tecucionista, pianista, Fritz Escovão, fundador do Trio Mocotó. A morte do artista foi confirmada no Instagram do grupo, nesse dia 1º de outubro de 2024. A causa não foi revelada. Ele marcou a música brasileira pela sua voz inigualável, à frente do Trio Mocotó, até o ano de 2002. O seu clássico não adianta ir como um dos maiores cuiqueiros do Brasil. Conhecido como Fritz Escovão, Luiz Carlos Fritz fundou o Trio Mocotó em 1969. Ele na cuica, João Paraíba na bateria, Nero e o gargalo do pandeiro. Juntos, os três fizeram sucesso ao lado de Jorge Bem, um swing inebriante, que deu vida ao samba rock. A partir de 1970, o Trio Mocotó alcançou o voo próprio, sem se afastar de Jorge Bem, fazendo shows com o cantor em um primeiro momento da carreira e gravando discos como O Negro é Lindo. Escovão deixou o grupo em 2003 e quem estava em seu lugar na cuica foi o Escova, que faleceu em 14 de junho de 2024, agora bem recentemente. Agora lamentamos o falecimento do fundador do Trio Mocotó, Fritz Escovão. Nossos votos de pesados, familiares, amigos e fãs do cantor, do músico. Fundador do Trio Mocotó, Fritz Escovão. Mais uma vez agradecendo o parceiro Bruno Madeira, direto do Rio de Janeiro, para o canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo.